Fala Hipnótico! Hoje eu vim trazer pra você um vídeo que foi gravado há algum tempo atrás, mas que conta uma história ainda assim muito interessante. Ei você! Hoje eu vou te contar um caso de persuasão onde eu consegui pegar um museu emprestado. Então se liga aí! Que história louca é essa? Quem é esse cara que conseguiu pegar um museu emprestado? Existe isso? Como assim pega um museu emprestado? Sim, existe! Foi o que eu fiz pra gravar um novo curso online de persuasão. Eu não só consegui um museu emprestado, como consegui que eles abrissem o museu apenas pras minhas gravações. Por sinal, esse é um dos maiores museus e com cenários mais impressionantes aqui em Belo Horizonte. Assim como você vai ver nas cenas deste novo curso online de persuasão. E como afinal eu consegui gravar em um ambiente tão incrível como eles. É claro, quando você é persuasivo, você consegue, pra não dizer tudo, quase tudo, o que você quer. Por sinal, esse novo curso de persuasão, ele tá extraordinário. Ele tem cenas e casos que você jamais imaginaria. E agora eu tenho um desafio pra você. Se você me ajudar a chegar a mil visualizações neste vídeo, semana que vem eu vou lançar um vídeo explicando como eu consegui pegar esse museu emprestado. Lembra que além de compartilhar, comentar e dar o like, também ajuda pra aumentar as visualizações. Então o desafio está lançado! Causa impacto com sua comunicação e eu te vejo quinta que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri